Dizem que já não me queiras, que há outro na tua vida e que é dele que tu gostas. São as línguas das mulheres que vinham lá me ver-me a ferida, se me virasses as costas. São as línguas das mulheres que vinham lá me ver-me a ferida, se me virasses as costas. Se eu não levo isso a peito, nem olho para a deslita como coisa que se veja. Tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertares tanta inveja. Tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertares tanta inveja. Dizem que já me enganaste, superando no meu ouvido, fados de rara beleza. Não sei se me atrai-se o asco, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Nada disto aconteceria, se desses as tuas vozes. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor.